Meu amor Me ensina a escrever A folha em branco me assusta Eu quero inventar dicionários Palavras que possam tecer A rede em que você descansa E os sonhos que você tiver Meu amor Me ensina a fazer Uma canção falando o quanto custa Trancar aqui dentro as palavras Calando e querendo dizer Não sei se o poema é bonito Mas sei que preciso escrever Meu amor Me ensina a escrever A folha em branco me assusta Eu quero inventar dicionários Palavras que possam tecer A rede em que você descansa E os sonhos que você tiver Trancar aqui dentro as palavras Calando e querendo dizer Não sei se o poema é bonito Mas sei que preciso escrever Não sei se o poema é bonito Não sei se o poema é bonito Legenda Adriana Zanotto